Justiça rejeita liminares da oposição e mantém privatização da Sabesp. Desembargador Matheus Fontes não viu motivos que sustentassem concessão de uma liminar para suspender a tramitação do projetor de lei. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou dois pedidos de liminares da oposição ao governador Tarcísio de Freitas para suspender a tramitação do projeto de lei que privatiza a Sabesp, maior estatal paulista. Um dos pedidos, apresentado pelo deputado Jorge do Carmo, PT, dizia não haver justificativa para que o projeto trâmite sob regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à presidência da Casa Legislativa, consistindo em matéria genuinamente interna corpóreis, afirmou na decisão o desembargador Matheus Fontes. Em outra ação, apresentada pelo deputado Guilherme Cortes, pessoal, a oposição, alegou que a privatização não poderia ocorrer por meio de um projeto de lei, mas sim por proposta de emenda constitucional. O desembargador Matheus Fontes, porém, não viu motivos que sustentassem concessão de uma liminar para suspender a tramitação do projeto de lei. À primeira vista, a situação fática descrita pelo impetrante envolve interpretação regimentais da Casa Legislativa. Correção de desvios regimentais, por refletir tema subsumível à noção de atos interna corpóreis, não estão sujeitos ao controle judicial, afirmou. Com as decisões, a tramitação do projeto de lei continua na Assembleia Legislativa nesta semana. Na quinta-feira, 16, está prevista a audiência pública prevista pela oposição. Depois, o debate continuará no Colégio de Comissões, onde o PL começou a tramitar na semana passada. A expectativa do Palácio dos Bandeirantes é de aprovar o projeto de lei até dezembro. Na última sexta-feira, 10, o relator da proposta, deputado Barros Munhoz, disse a CNN calcular haver cerca de 60%.